A pública vai explicar a confusão que existe no Brasil em torno de duas regularizações, a das terras e a ambiental. E sabe por que esse grilo aí tem tudo a ver com a história? O grilo é um inseto que se alimenta de quase qualquer coisa. É esse inseto que deu origem ao termo grileiro e, consequentemente, a grilagem de terras, um problema tão velho quanto o Brasil. A grilagem é a tomada de terras do poder público ou de propriedade particular pela falsificação de documentos. Para isso, o grileiro coloca os insetos junto com os documentos numa caixa e a ação dos grilos envelhece o papel, o que dá a ele a aparência de verdadeiro. A confusão causada pela grilagem tem uma história fantástica, mas antes vamos falar do resultado de cinco séculos de ocupação territorial desordenada no Brasil. Dos mais de 5 milhões de imóveis rurais, as maiores propriedades representam 2% dos registros, mas ocupam metade do território. As pequenas, que são a enorme maioria, se distribuem em apenas um terço do país. Essa questão é particularmente confusa na Amazônia Legal. No Pará, por exemplo, 39% das terras têm titularidade indefinida. E os registros falsos nos cartórios chegaram a somar uma área quatro vezes maior que a do próprio Estado. E aí você se pergunta, mas como isso é possível? E aqui te apresentamos o fantástico mundo da grilagem de terras. Todo solo brasileiro foi apropriado com a chegada dos portugueses em 1500. Em troca de uma parte da riqueza explorada no solo, a coroa distribuiu porções de terras aos colônias. Já no século XIX, por um período de quase 30 anos, o Brasil ficou sem qualquer regulamentação de terras. Bastava a simples ocupação para garantir a posse da propriedade. Em seguida, a primeira lei de terras estabeleceu algumas regras que previam desde a legitimação de posse até uma doação. Tudo passou a ser registrado num livro, mas cada um impunha os limites que quisesse, e muitos aumentavam o tamanho real da propriedade. Lembra dos imóveis do Pará que somavam uma área maior que a do próprio Estado? É assim o começo da grande confusão com as terras do país, que resultou em casos como este. E essa incerteza sobre quem tem direito à terra ajuda a explicar os muitos conflitos no campo. Mas é preciso colocar nessa equação outro ponto fundamental, o meio ambiente. Em 2012, o Congresso Nacional aprovou o novo Código Florestal, uma tentativa de colocar ordem na exploração e preservação da floresta. Para isso, criou-se o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Ele é um registro autodeclaratório e obrigatório para todas as áreas rurais do país. O CAR também deve indicar o estado de conservação ambiental das áreas ocupadas. Ou seja, ele possibilita o monitoramento e a responsabilização de quem não respeitar o novo Código Florestal. Mas algumas características do CAR, como a autodeclaração e a pouca fiscalização, preocupam os especialistas. Todos estes aspectos abrem caminho para diversas práticas ilegais. Apresentado como a grande política para enfrentar o desmatamento ilegal, o Cadastro já revelou informações importantes sobre as propriedades rurais. Mas, com a imensa confusão fundiária do Brasil, a pergunta que fica é se não será mais um instrumento para a velha grilagem de terras. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti